Sai de pé de mim, que você vai encher o cheiro de pelo, você e a dama me encher. Faz pé de mim, olha lá, olha. Tá do lado do tio, é? Tá do lado do tio, tá? A Fabiana arrumou umas calças. É porque, ó, aqui, ó, ela tá minha... Ela tá tortinha. Faz um bolinho ali, ó. Não consigo, meu. Puxa aquela, aquele, a almofada. É, ela. Puxa a almofada. Fih, eu não tenho grátis, cara. É, vai ter, vai ter. Olha lá, olha lá. É, sobe mais ela. Pode botar mais alta, não faz mal, não, meia sentadinha. Arrumou, te arrumou, você cheia. Ô, caralho. Olha esse argumento aqui dentro. Nossa. Ixi, ainda bem que você viu, que eu nem lembrei disso. Ah, foi bem na hora, ontem. Eita, meu. Eu ia lá passear no Chilling Drone, ainda bem que você viu. Cadê um paninho pra me limpar a boca? Tem um ali, mas é porque tem que, esse, tem que jogar fora. Eu vou pegar. Olha o pezinho, olha o pezinho, deixa a boneca. Olha só, olha. Eita, eita, toche, toche. Eita. Vai voltar lá pra aquele lugar ruim, né? É. Mas depois volta pra cá. Depois vai voltar pra cá. Eita, a menina tá com cólica aí, tá? Tem a mão assim na barriga que para. A cólica dela. Hein? Ela não pôs o papo aqui. Ah, tá de horrível. Agora você tá... Ah, é dando risada. Tem que saquinho aí, má. É. Acho que vai vazar isso aqui. Eu vou lá pra cá. Hein? O que vai vazar pra você? Isso aqui. Não, se você rachou bem, não vaza não. Tá dando risada. Tá rindo, boneca. Que lindo. Tá rindo, coisinha linda. Coisinha linda, né? Acala dela. Acala o cabelo. Olha esses cabelos. Esses cabelos lindos. Tietê, ó. Hein? Fábio lembra a mãe pra tentar pegar... Que fofulha, ó. Olha lá, dá tchau. Tchau. Agora eu vou embora. Tchau. Tchau.